Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Já faz uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Caminhei por todos os lugares onde antigamente ia te encontrar Nas ruas que eu passava só lembrava você que foi embora sem me avisar Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce, doce amor, doce, doce amor, doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for